No CSGO, muito se fala sobre as skins Blue Jams, né? Temos aí como os maiores destaques. A K47 Blue Jam, no caso essa, é a de patern 6B1. Ela pode variar de 50 a mais de 100 mil dólares, dependendo da escorcha de teste, de 50KD, uma Minimoware, com 60 e poucos mil dólares. E a Factor New pode até passar de 100, né? Visto que existem poucas. No mundo, existem 115 AKs como essa. É um sonho meu. Temos a Karamity Blue Jam Top 1, que é a de patern 387. Essa Karamity aqui, caras, uma Factor New dessa, que na verdade existe apenas uma Factor New, ela pode ultrapassar 1 milhão e 500 dólares. É uma faca espetacular. Existem 8 no mundo. M9 temos a 601, conhecida como Oceano. Isso daí também varia. Essa daqui tem um preço semelhante à da AK, né? Uma Minimoware. Uma Minimoware pode custar até uns 60 mil dólares aqui de teste, talvez 40, enfim. Essa é linda. Eu confesso que de todas é a minha preferida. Bem, a skin Aquecimento de Aço, ela existe para todas as facas do CS GO. Tem, né, para a Mac 10, que foi lançada mais recentemente. Tem para a AK, tem para a 5-7. Eu mostrei aqui para vocês a AK, a M9 e a Karamity. E, pô, são as mais caras, né? São as mais valorizadas. Só que esses dias eu estava pensando o seguinte. Pô, no CS temos as facas Taierum, né? Que são aqueles modelos, não skins, modelos de facas que a rapaziada normalmente gosta muito. E aí todas as skins são muito caras, né? Entre essas facas a Karamity, a M9 e também a Butterfly. E aí eu parei para pensar que ninguém fala sobre Butterfly Blue Jam. Eu, por sorte, já consegui algumas semi-Blue Jams no CSGO.net. Mas, pô, todo mundo sabe qual que é a melhor Karamity Blue Jam. A melhor M9, a melhor AK. Mas quem sabe qual é a melhor Butterfly Blue Jam? Ó, pausa o vídeo e comenta aí o pattern da melhor Butterfly Blue Jam. Eu tenho certeza que ninguém vai acertar. Se alguém acertar, é porque comentou depois no final do vídeo. Mas ninguém vai acertar. Comenta aí qual você acha que é. A melhor Butterfly Blue Jam, pelo menos, né? Segundo um post do Churik, do Brow Skins, é... A Butterfly de pattern 182. No caso, existem 11 no mundo dessa. Mesma quantidade que a M9. Pouco mais que a Karamity. E bem menos que a AK. Tem 3 Minimoware. 4 Feet Tested e 4 Well-Warned. Essa é a Butterfly do Jam, com a melhor pattern possível. Cara, eu achei fenomenal. Eu sou fã de Butterfly. Não faço ideia quanto custa uma dessa. Mas... Ah, é difícil, cara. Nunca ouvi ninguém falar sobre. Nunca vi... É... Ninguém conhecido com uma. Não sei, mas eu chuto pelo menos uns 10k doll. 15k doll. Não sei, posso estar falando muita merda, juro. Mas eu sou fã de Butterfly, tá ligado? Mas... Ela não é tão foda quanto a Karamity, que fica 100% azul. Ou a M9, que não fica 100%, mas é muito louca, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, é bonita, é interessante. Tem muito azul. Poderia ser 100%. Tem muita mancha roxa. Isso é meio... 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 Meio pá. Mas, pô, é uma faca sensacional. Mas, esse eu não consigo não gostar, porque eu amo Butterfly. Mas, pare-se que é em aquecimento de ácido do Jam. A M9 é uma predileta. A Karamity também gosta, mas a Karamity é... Inimaginável. Um milhão de dólares. Ainda não. Mas isso daqui é legal. Legal. O que vocês acharam? Comentem aí. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus.